Você que está em casa, algumas profissões trazem risco à saúde do empregado e são consideradas insalubres. O segurado tem direito à aposentadoria especial. O pronto atendimento de hoje vai falar sobre previdência social. Se você tem dúvidas sobre previdência social, participe pelo twitter.com barra peatendimento, prontoatendimento, arroba tvcultura.com.br e facebook.com barra prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui Tônia Galetti, advogada e coordenadora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados. Tônia, é um prazer receber novamente você aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Existem profissões em que o empregado trabalha em condições prejudiciais à saúde. Para esses casos de trabalhos insalubres, existe a aposentadoria especial. Essa modalidade é a que mais leva segurados à justiça. E é preciso comprovar a exposição a agentes nocivos à saúde. Confira quais são esses casos. Calor. Dependendo da atividade, o calor tem vários níveis de tolerância, mas o INSS só aceita o calor artificial. Recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho definiu que a exposição ao sol, como no caso dos carteiros, também dá direito à insalubridade. Profissões afetadas pelo frio também dão direito à aposentadoria especial. Mas só é considerado insalubre o trabalho que acontece em ambientes com temperatura menor que 12 graus. As vibrações sofridas por operadores de britadeiras e perfuratrizes também podem render a aposentadoria especial, já que o INSS admite que a vibração sempre vem associada ao ruído, que também afeta a audição. Mergulhadores e trabalhadores sob condições de pressão anormal também gozam do direito à aposentadoria especial, já que a legislação trabalhista considera o trabalho sob pressão atmosférica como de insalubridade elevada. Trabalhadores em mineradoras ou em empresas que lidem com amianto, manganês, sílica e carvão também podem conseguir a insalubridade, já que a Justiça reconhece os riscos à saúde nesses casos. Os frentistas de poços, mineradores, mecânicos, pintores e químicos podem conseguir a aposentadoria especial. Tudo depende do tempo de contato e do nível de exposição aos produtos prejudiciais à saúde. Os médicos, dentistas, enfermeiros, veterinários e técnicos de saúde só precisam comprovar a exposição aos agentes biológicos para conseguir o tempo especial. E mesmo quem não tem contato direto pode ter a aposentadoria especial, como é o caso de fascineiros dos hospitais. Por que tanta gente precisa ir à Justiça para provar que realiza um trabalho em saúde? É, Madi, de 97 para cá, a legislação tem trabalhado no sentido de apertar um pouco o cerco sobre as funções exercidas sob condições insalubres. Por quê? Estava havendo uma corrida muito grande ao se desenvolver qualquer atividade para conseguir uma aposentadoria antecipada. E era muito mais fácil fazer essas provas. Bastava algumas testemunhas, a própria carteira do trabalho, que era concedido judicialmente à aposentadoria especial e até mesmo no INSS de forma mais fácil. De 97 para cá, houve esse fechamento nas condições denominadas e consideradas pelo INSS passíveis de gerar uma aposentadoria especial, de forma que hoje o INSS recusa bastante profissões e bastante atividades. Por isso a corrida ao judiciário, que tem um entendimento mais generoso, um pouco mais... que amplia um pouco mais esse rol, de forma que as pessoas precisam ir lá para conseguir comprovar o período exercido e que sua atividade, de fato, gera um problema para a sua saúde. E o segurado, ele tem um canal de informações sobre a sua profissão para saber se esse tipo de tarefa é insalubre? Na verdade, os sindicatos das categorias, Madi, têm que estar cientes das atividades que eles representam, se elas são consideradas ou não insalubres. Então, é um importante canal de comunicação do trabalhador para saber se, de fato, aquela atividade é insalubre ou não. De todo modo, há algumas atividades, como as expostas no VT, que já de pronto são consideradas insalubres e que é de conhecimento geral. Mas algumas, especificamente, eles podem conseguir na própria empresa, porque a empresa, isso é importante frisar, ao desenvolver atividades que são insalubres, ela paga um percentual maior de contribuição ao INSS. Então, ela sabe de pronto que as atividades dela são insalubres ou não e ela, não sabendo disso e não fazendo, portanto, uma contribuição correta, a pessoa tem condições de conhecer no sindicato da sua categoria se essa atividade é insalubre ou não. Antes de ir para as perguntas, que são muitas, o que é exatamente a aposentadoria especial? Quer dizer, ele vai poder se aposentar antes de determinado tempo e vai receber um valor diferenciado? É isso? É isso mesmo. A aposentadoria comum, vamos dizer assim, ela exige um tempo maior de trabalho e de contribuição. Ao contrário da aposentadoria especial, que justamente pela atividade exercida, acarretar prejuízos à saúde do segurado, a lei criou essa facilidade para que a pessoa, então, não termine o seu tempo laboral adoecido. Então, ela reduziu o tempo de contribuição e colocou alguns limites de exposição aos agentes nocivos, que é de 15, 20 ou 25 anos. Muito bem, olha, o Washington Pacheco é de Anápolis, ele escreve, eu sou médico e aposentado especial, gostaria de saber se eu posso continuar trabalhando na mesma profissão. Na realidade, eu nunca parei de trabalhar, gostaria de saber se, por ser aposentado, ter aposentadoria especial por tempo de contribuição na profissão de médico, eu corro o risco de perder a aposentadoria. Ele conta que quase todos os colegas médicos continuam trabalhando, mesmo tendo aposentadoria especial. Isso, na verdade, caracteriza mais de uma fraude, porque a aposentadoria especial, ela é concedida para retirar a pessoa da condição que danifica a sua saúde. Então, ela sai da condição insalubre ou perigosa e passa a receber uma aposentadoria em 100% antes dos outros, para que ela seja retirada desse meio nocivo à sua saúde. Se ela continua a exercer atividade, das duas, uma, ou não é nocivo à saúde, e, portanto, não faz uso à aposentadoria especial, ou ela não está se importando com a própria saúde, de forma que também não é justo que ela perceba o benefício antes dos demais. Não é uma indenização que ele começa a receber para continuar trabalhando. É um benefício, é uma aposentadoria, para que ele deixe de exercer aquela atividade que o prejudica. No caso do Washington, se, por exemplo, ele se aposentou com uma aposentadoria especial, como médico de pronto-socorro, e hoje ele não exerce mais atividade de pronto-socorro, mas sim clínica, num consultório dele, ou mesmo em outro local, aí, então, a gente pode considerar que essa atividade do médico dele, do Washington, não é mais insalubre, então ele não vai perder esse benefício. Agora, se ele era médico de urgências e emergências, e continua fazendo a mesma coisa, ele corre o risco de perder o benefício, assim como os colegas dele de profissão. Olha, a Deuzimar é de Aparecida de Goiânia. Ela escreve, Eu cuido da minha tia há 12 anos. Eu deixei de trabalhar para cuidar dela. Gostaria de saber se existe a possibilidade de passar a aposentadoria para mim. Ela mora comigo. Na verdade, não. Ela não é uma dependente direta, porque ela não é menor, ela não é incapaz, e ela não perfaz, portanto, as condições da lei para receber essa pensão. O que, certamente, a tia dela tem direito é um plus, é um valor de 25% do seu benefício a maior para que ela consiga ter alguém que cuide dela o tempo inteiro. Então, é importante frisar que ela tem direito a esse acréscimo no seu benefício, a um acréscimo legal, por necessitar de alguém que cuide dela o tempo todo. Essa é uma novidade recente, oito é enganada? Não, essa é da lei 8.213, mas que as pessoas, por desconhecerem, não pedem e não vão muito atrás. E elas têm direito a esse benefício quando elas já são aposentadas e, por algum motivo de incapacidade ou mesmo de senilidade, elas necessitam de alguém que as acompanhe diretamente. Olha, a Jéssica Oliveira escreve, Meu pai tem 54 anos, descobriu que está com doença de Chagas e, há um mês, passou por uma cirurgia cardíaca. Ele contribuiu com o INSS durante oito anos como pessoa física, registrado, e também como pessoa jurídica durante mais ou menos oito anos com o valor do salário mínimo. Contribuiu até 2009 e depois parou. Atualmente, ele está pagando seis parcelas sobre o teto como pessoa física, autônomo. Eu gostaria de saber se ele tem condições de se aposentar. Nesse caso, é preciso comprovar que a doença que ele tem gera uma incapacidade. Se essa doença gerar uma incapacidade, ele faz jus a uma aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, por exemplo. Mas se essa doença não gera uma incapacidade, não há que se falar de uma aposentadoria no momento. E sim de que ele tem que continuar contribuindo para que, ao preencher os requisitos da lei, ele consiga uma aposentadoria. A Ágatha de Moraes é do Rio de Janeiro. Ela escreve, meu pai faleceu, ele era aposentado. Ele faleceu 11 dias antes do benefício dele sair no banco. A minha mãe teve algumas despesas. Ela pode sacar o pagamento antes de agendar a ida dela na Previdência? Se o dinheiro ainda está disponível na conta e ela tem acesso, vamos supor que seja uma conta conjunta, não há problema algum, porque ela também é titular da conta. Mas ela tem que ir o quanto antes a uma agência do INSS para se habilitar e solicitar a pensão, para que esse benefício seja convertido numa pensão. Então, não há problema nenhum. A Vânia Rocha escreve, a minha mãe é dona de casa, meu pai é professor pelo Estado. Eu gostaria de saber se minha mãe tem como se aposentar por tempo de idade, por idade, sem nunca ter contribuído. Sendo que ela tem 50 anos. E se ela começar a contribuir, isso afetaria de alguma forma por ela ser dependente dele? Não, na verdade não. Essa questão da dependência, não há nenhum problema dela receber um benefício de aposentadoria. Porém, não existe, é importante frisar, informar as pessoas, Mad, que não existe uma forma de você receber uma aposentadoria sem nunca ter contribuído. Porque o nosso sistema visa justamente substituir os rendimentos do trabalhador na situação de necessidade. O único benefício que a pessoa consegue, sem nunca ter contribuído, é um benefício assistencial do LOAS. Que é para que ela seja retirada de uma situação de necessidade extrema, sem nunca ter contribuído, sendo maior de 65 anos, ou sendo inválida. Tendo alguma doença, alguma invalidez. Então, no caso dessa senhora, ela não tem como receber sem nunca ter contribuído. O que ela pode é começar a contribuir, sem problema nenhum. Ela pode contribuir como facultativa, ou agora tem uma alíquota própria para as donas de casa, de 5% ao mês. Que ela pode contribuir todo mês como facultativa nesse percentual. E ao final, com 65 anos, fazer jus a uma aposentadoria por idade. Olha, a Vânia Rocha conta. Minha mãe é dona de casa, meu pai é professor pelo Estado. Nós acabamos de responder essa pergunta, né? Na verdade, hoje eu estou com um pequeno problema aqui de conseguir localizar as perguntas. O João Siqueira Gonçalves, essa pergunta eu não fiz. O meu marido, a esposa do João escreve, está há dois anos recebendo auxílio doença devido ao uso de muitas drogas. A médica que cuida dele diz que é irreversível, mas ele tem que passar na perícia de dois em dois meses. Quando ou como ele terá o benefício definitivo, doutora? Nesse caso, Madjo, ele precisa comprovar que de fato é irreversível. E que essa incapacidade gerada pelo uso, no caso de entorpecentes, ocasionou uma incapacidade permanente. Isso ele consegue na própria perícia do INSS, solicitando então a conversão do auxílio doença que ele recebe em aposentadoria por invalidez. Em sendo negado esse benefício, esse benefício definitivo, como ela coloca aqui, que seria a aposentadoria por invalidez, que ressalte-se, não é eterna, é somente enquanto perdurar a incapacidade, ela só vai, se o INSS negar, ela pode recorrer ao judiciário, comprovando por laudos médicos e pelas próprias perícias realizadas, que a incapacidade é permanente. Então, ela precisa ir à justiça. Muito bem, nós já voltamos então com outras perguntas e respostas sobre previdência social. Continue enviando suas questões. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Nós estamos de volta com o pronto atendimento. O tema de hoje é a previdência social e quem está tirando as dúvidas do telespectador é a doutora Tônia Galetti, coordenadora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados. Bem, nós vamos agora às ruas de São Paulo para ouvir uma dúvida sobre previdência social. Bom dia, o meu nome é Jurandir. Eu gostaria de saber quais são os documentos necessários para pedir a aposentadoria especial. Então, doutora. Então, vamos aos detalhes. O mais importante de tudo em relação à aposentadoria especial é justamente comprovar que a atividade foi exercida em condições insalubres ou perigosas para a saúde. Atualmente, o documento correto é o PPP, é o perfil profissiográfico. É um documento que toda empresa tem que ter, onde ela coloca suas atividades e o risco dessas atividades. Então, esse é o documento principal. Antes de 97, são outros documentos que também têm a mesma função de comprovar que as atividades exercidas para aquela empresa são, tal qual a lei define, perigosos ou insalubres para a saúde. Bom, tudo resolvido aqui com o computador. Agora estou bem mais tranquila. Uma pessoa que não se identifica faz a seguinte pergunta. Por qual motivo a Previdência Social, na maioria dos casos, não considera administrativamente, após 28 de abril de 95, como tempo especial, atividades que eram consideradas insalubres até esta data? Como, por exemplo, motoristas de caminhão? Pois é, essa é uma boa pergunta. Infelizmente, eu não sei responder de pronto. O fato é que em 95 houve uma lei que retirou do ordenamento jurídico, que retirou das normas vigentes algumas profissões que antes eram consideradas insalubres e, portanto, nocivas à saúde. Por isso que, administrativamente, o INSS, que tem obrigação de seguir os ditames legais, passa a negar estes benefícios a partir de 95 e, portanto, como a gente dizia no início, a fechar um pouco o cerco em relação às atividades consideradas insalubres, condicionadas, que geram, portanto, uma aposentadoria especial. Olha, a Andréia Prado, ela fez uma pergunta pelo Facebook. Ela conta, a minha sogra vai fazer 65 anos no ano que vem. Ela trabalhou com apenas seis meses de registro. Ela pode conseguir algum benefício para ela? Então, ela completa, o meu sogro é aposentado com benefício de idade e, se ele falecer, pode passar esse benefício para a minha sogra? Então, como ela nunca contribuiu, ou melhor, contribuiu por um período muito curto, ela não tem a qualidade de segurada. Então, ela não faz jus a nenhum benefício previdenciário que ressalte-se. Existe para substituir o rendimento do trabalhador em uma situação de necessidade. Então, a aposentadoria, ela é contributiva pelo nosso sistema e, uma vez que a pessoa não faça essas contribuições, não verta essas contribuições para o INSS, ela não faz jus a nenhum benefício. Ela faria jus ao benefício assistencial, chamado vulgarmente de LOAS, se a família, o núcleo familiar dela, não tivesse rendimentos capazes de suprir as necessidades dela. O que parece não ser o caso, uma vez que o marido recebe uma aposentadoria. Judicialmente, nós temos visto uma atuação bastante ativista do judiciário, no sentido de conceder esse benefício assistencial, mesmo quando o cônjuge recebe uma aposentadoria por idade. Então, dependendo da situação fática, se ela comprova a real necessidade, comprova que os valores provenientes do marido não são o suficiente para a sua subsistência e a da sua família, pode ser que judicialmente ela consiga, embora não seja uma verdade absoluta. Depende bastante do entendimento do juiz. Olha, a Antônia de Souza tem 50 anos e é de Guarulhos e ela escreve, gostaria de saber se o STF ou o STJ, não sei qual, reconhece a enfermagem como atividade especial. Porque apesar de sempre ouvir aqui no pronto atendimento que a aposentadoria especial é possível para quem trabalhou, para quem realizou trabalho insalubre todo o tempo, os advogados que procurei dizem que só conseguirei o proporcional até 95 ou 97. Ouvi dizer que está para votação em Brasília a possibilidade de voltarem a reconsiderar, voltarem a considerar a insalubridade, mas que poderá levar até 5 anos. Há alguma verdade nisso? Um pouco de verdade em cada uma das coisas que ela disse. É, eu fiquei curiosa também aqui. É, eu estou frisando um pouco na questão de que o principal é comprovar que a atividade exercida, Madi, ela é prejudicial à saúde. Então, se a pessoa é enfermeira, mas ela não coloca a sua vida em risco, uma enfermeira mais administrativa, minha irmã, por exemplo, é enfermeira, e ela trabalha numa unidade gerencial, então ela não lida com os pacientes. A atividade dela certamente não é insalubre. Agora, uma enfermeira que exerce uma atividade em um hospital psiquiátrico, por exemplo, em um PS, um pronto atendimento hospitalar, certamente ela se sujeita a algumas situações de mais risco à sua saúde. Então, se ela consegue comprovar o risco evidente ou eminente à sua saúde, ela pode conseguir judicialmente esse benefício. Conquanto seja importante frisar essas datas que ela disse, de 1995 e 1997, que são os períodos que houveram bastante modificação na lei e que, portanto, algumas atividades foram retiradas do ordenamento em relação ao exercício da atividade como insalubre. O José Centurião é de Barueri, São Paulo, daí ele pede uma explicação sobre esses termos aqui que ele recebeu. Olha, ele escreve, Eu gostaria de informações de processo que foi considerado procedente à ação e o INSS recorreu. Processo de revisão de benefício, sem advogado, na terceira região de São Paulo, enfim, daí... Parado desde 27 de 8 de 2008, na fase publicação de ata diário eletrônico. Por que demora tanto? Já fui diversas vezes onde informam que eu preciso aguardar, porém, até quando? Já são 2008 para 2012, bastante tempo, né? Quatro anos, né? Essa é uma pergunta muito ingrata de ser respondida, porque, infelizmente, não há muito o que se fazer. O Judiciário, o Juizado Especial Federal, os juizados foram criados com essa ideia de alavancar as demandas judiciais e dar uma resposta à demanda da sociedade mais rapidamente do que a justiça comum, seja ela federal ou estadual. Acontece que, pela enormidade de... pela proporção que se tomou os juizados, ele acabou ficando um pouco emparelhado com a justiça comum e se tornando um pouco moroso. Então, há muitas causas... Um pouquinho, né? É, um pouco é bondade a mim. É que a justiça comum pode ser um pouco mais lenta ainda do que quatro anos, é um tempo razoável ainda. É, a gente rima isso para quem está ali, né? É uma situação bastante difícil, né? O que a gente indica é que, em muitos casos, a pessoa tira uma cópia, como ela não tem advogado, às vezes, por falta de ação no processo, de atividades no processo, esse processo fica um pouco mais parado. Então, talvez fosse importante que esse senhor fosse ao juizado, pegue uma cópia do seu processo e procure o sindicato, procure alguém que possa orientá-lo acerca dos termos processuais. Se está tudo certinho, não está... E, às vezes, um advogado, apesar de a gente não ser muito bem visto, né? A gente consegue agilizar alguma coisa, não porque nós somos mágicos, mas porque a gente pega, põe o processinho embaixo do braço e a gente vai lá bater na porta do juiz e falar assim, Então, excelência, ajuda essa pessoa que está precisando, que está há bastante tempo necessitado, porque ninguém vai à justiça porque não está fazendo nada, né? Então, o primeiro contato pode ser pela internet, no endereço do sindicato, que a gente já colocou ali? Pode ir acessar o site do sindicato ou comparecer na sede do sindicato, caso ele esteja próximo, que é na Rua do Carmo, número 171, no centro de São Paulo, que a gente orienta. Num primeiro momento, a gente vai orientá-lo. A gente vai, um advogado, a gente tem sempre estagiários nos fóruns de São Paulo, vai, localiza, dá uma olhadinha no processo, se é possível fazer alguma coisa, aí, assim, a gente pega uma procuração e ajuda ele. Muito bem, nós vamos, então, a outra pergunta aqui. Gostaria de saber se o trabalho com jornada noturna de cinco dias por semana, por anos, pode dar direito à aposentadoria especial? Desde que esta atividade seja considerada arriscada para a saúde do trabalhador. Eu volto a frisar isso. Então, não é porque é à noite que, necessariamente, é perigosa. Agora, se ele for segurança, por exemplo, certamente ele faz jus a uma aposentadoria especial porque, constantemente, submetido a um risco. E também pode ser submetido às intempéries, ao frio, ao calor extremo, à garoa, enfim. Então, depende bastante da atividade que é exercida à noite. Mádia, eu precisaria de mais informações para ajudar nessa pergunta. Entendi. O Celso Vargas, ele escreve, eu ganhei uma ação contra o INSS em última instância de benefícios atrasados não pagos. Quanto tempo demora para receber esses valores, visto que o juiz determinou há seis meses o pagamento imediato e até hoje não recebi. Estou aposentado por invalidez há um ano. É uma coisa, né? É, a pergunta volta à mesma resposta, que é a necessidade, se ele tem advogado, desse advogado, impulsionar o processo para que esses valores venham o mais rapidamente possível. Quando nós, do sindicato, procuramos o INSS para conversar sobre esses temas, eles dizem que são casos pontuais e que a maior parte das pessoas recebem com celeridade. Embora, na prática, a gente veja alguma dificuldade nisso e, portanto, a necessidade de que as pessoas procurem um sindicato para que a gente consiga dar andamento nas suas demandas. Última pergunta do Fernando Lemos. Ele conta, sou funcionário de uma gráfica, a área na qual envolve produtos químicos frequentemente, mas só recebo meu salário líquido. Gostaria de saber se eu tenho direito à insalubridade. É só importante frisar que a insalubridade para efeitos do direito do trabalho não é a mesma do direito previdenciário. Então, muitas atividades que a pessoa exerce e recebe insalubridade não necessariamente dão uma aposentadoria especial. Mas, no caso dele, certamente está ocorrendo alguma falha e é preciso verificar junto ao RH da empresa ou ao departamento pessoal, dependendo do tamanho dessa empresa, da inclusão da insalubridade em seu alerite. Hoje, o Pronto Atendimento recebeu Tônia Galetti, advogada e coordenadora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados. Tônia, foi um prazer receber você. Muito obrigada. O programa foi muito bacana. Recebemos muitas perguntas e eu espero encontrar com você na semana que vem de novo. Eu é que agradeço a oportunidade. Bom dia, viu? Bom dia. Bom, o Pronto Atendimento fica por aqui. Amanhã, às 8 horas, a gente se encontra para falar sobre bancos que dificultam empréstimos e tentam empurrar outros produtos para conceder crédito. Direito do consumidor será o nosso tema. Mande já suas perguntas. Bom dia. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho